Ao longo desses três dias perdemos 1.200, 1.300 inscritos. Apesar que quem estava tomando conta do meu canal estava melhor ainda, né? Porque as visus subiram. Teve até gente fazendo piadinhas sobre isso. Mas eu estou feliz, porque nós estamos aqui. Para quem não queria me ver aqui, vai ter que me aturar por mais alguns anos. Vi muita gente fazendo piadinhas, rindo da minha cara. Mas nós estamos aqui. Perdemos mil e poucos inscritos, mas estamos aqui. Esses três dias, gente, que eu fiquei sem fazer vídeo aqui. Eu pensei muito na minha vida. No que eu queria ser. No que eu construí. E não construí nada, mano. Tá ligado? Mas eu gosto de fazer o conteúdo que eu faço para vocês. Mesmo não pegando o mesmo tanto de visu desses últimos três dias atrás. Mano, sem mentira nenhuma. As visu estavam violentas. Quero agradecer todo mundo, mano. Que ficou muito apegado comigo. Foram lá no Instagram, me perguntar. Teve gente que me mandou no WhatsApp. E eu agradeço muito essas pessoas que se preocuparam comigo. Para aquelas que foram seguir em outros lugares, só para saber o que estava acontecendo. Meu, muito obrigado também. Ganhei bastante seguidor no Instagram. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês. O canal Microsoft está aí, mano. Tá ligado? Não sei até quando. Eu acho que vai ser até quando eu morrer. E vocês vão ter que me aturar bastante. Pegando mil visu. Quinhentas visu. Estou nem aí, mano. Vou estar aqui sempre. Tá ligado? E eu espero que vocês estejam também comigo. E tomara que as 1.200 pessoas que foram embora esses últimos três dias voltem, né? Eu acho que a partir de sexta-feira vão sair vídeos às 8h15 da noite normal. Eu acho que já vai começar a sair vídeos às 8h15. Mas tem alguns vídeos aqui ainda que eu não sei se eu vou conseguir tirar ou não, entendeu? Então é capaz de aparecer alguns vídeos aleatórios ainda para vocês. Mas estou de volta. Vão ter que me aturar, beleza? E não se esquece de falar para todo mundo que nós voltou. Pesadão, tá? E pede para se inscrever de novo no canal. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem está aqui pelo bem. Quem está aqui pelo mal. E tamo junto. Valeu.